Mas fala mais sobre o que eu sou importante. É presa, mas Lula é livre, Sky! Pode ser, só que eu sou, olha lá, eu sou o Flash. Mamilita! Uma emergência começou... Não diga, é sério? Pois, hein? E a falta hoje é a alegria, Joe. Alegria, a diversão, esse sentimento cativante que movimenta a humanidade, na verdade é um sentimento que deixa as pessoas mais paradas, que movimenta sofrimento, movimenta mais que a alegria. E eu tenho uma pauta livre agora que me veio aqui. Por que emergir assim? Pauta livre? O filho da mãe. Era outra, não era livre não. Eu peço pauta livre, toda semana. Mas improvisação não se pede, se faz. O Afonso deu uma pernada no jogo. Eu dei uma pernada. Ou seja, o Afonso veio aqui todo controlandinho no começo. Mas esse sou eu. Mas agora ele sentiu vontade. Eu quero saber se o Diogo vai aceitar a pauta livre, ou se ele vai manter a pauta que era. Amigo, eu sempre aproveito quando o pau tá livre. Tá ali de bobeira. Não tem ninguém. E aqui nós vamos. Quem assiste a emergir e ouve o nosso podcast, que tá lá no Deezer, tá no podcast, tá no matanrombojogonde.com.br. Tá no Spotify. Gosta de rir. E o Diogo Braga é conhecido como uma das melhores, se não a melhor risada da podosfera e quiçá do YouTube. Ai, gosta de rir. O Didi Braguinha e o Jovem Nerd são duas das risadas mais características do universo nerd. E aí a gente tava pensando na risada. Porque vocês têm uma risada favorita? Vocês, vocês... Porra, isso é muito interessante, cara. É claro que é interessante. Vocês acham que eu ia fazer o quê aqui? Ué, eu não sei. Acho que isso aqui é por acaso. Eu não sei o que você tá fazendo aí. Porra, tudo planejado. Olha, mas isso é uma coisa interessante. Porque eu lembro, quando eu era novo, eu sempre fui um cara de reparar muito no jeito das pessoas. Recentemente eu até publiquei no Instagram lá, no arroba Didi Braguinha, arroba Afonso Lando e arroba Beto Estrada. E eu publiquei no meu, que eu tava repensando o meu jeito de andar. É verdade. Mas não é arroba Beto Emergia? Eu nunca sei. Não, no Instagram é Beto Estrada. Ah, é? É Beto Estrada. Eu sou Afonso Lando e ele é Didi Braguinha. Isso. E aí? Afonso Lando. Didi Braguinha é meus sócios. Tá tudo bom? Vocês estão sempre aqui? Sempre. Não vê a gente no YouTube, não? Não. Não vê o YouTube, né? Entendi. Eu já era muito novo, eu era muito mais inseguro do que eu sou hoje. Eu vi as pessoas rindo, eu vi as pessoas se mexendo e eu... Que legal a maneira como essa pessoa se mexe, que legal a maneira fala o final dessa palavra. Eu sempre analisei isso. Maralho, como ela fala o final da palavra. É, mas... Que legal como essa pessoa se mexe. É legal que o Afonso e o Délcio, eles são desenhistas, né? E eles sempre analisaram essas coisas pra arte. É. E eu sempre reparava que muitas das vezes o Afonso se movimenta até hoje. Muito similar com alguns traços que ele fazia. É, né? Então você vai ver o Afonso em foto, a mão dele tá sempre de uma posição específica e tal. O Délcio também, ele tem uns movimentos de ombro muito largos e tal. Ele tá meio gordinho, né? Cada vez mais largo, né? Mas eu sempre reparei. E eu lembro que tinha algumas pessoas que riam de uma maneira magnífica. Não era porque a risada era bonita, mas era porque era uma risada maneira. Tipo a jolly laugh, tipo a pantomima da risada. Alguma coisa assim. E eu ficava tentando ver se eu conseguiria rir desta forma de verdade, naturalmente. Você conseguiria domar o meu riso. E você conseguiu? Não. Eu consigo por alguns momentos, mas aí... Mas riso se doma? Pois é. Olha que pergunta. É, não deveria. Deve-se sufocar, a risada sufocada. Eu lembro quando o Diogo casou. A gente ficou ali na frente lá, né? Na molecada toda. Tomamos porra do padre. Tomamos porra do padre porque a gente tava rindo. E uma das piores coisas que tem é você segurar a risada. Porque o Diogo tava casando. Era engraçado. Era engraçado. Não é? Diogo pai. Era pra eu estar preocupado, mas eu tô me fudendo. É um conceito engraçado pra nós que éramos... É quando você convive. É, é. Né? Desde criança você fala... E a pior coisa que tem numa situação séria, tipo um enterro, um funeral... Foi mal essa... A serra. Elástica. Ninguém se importa. É a pauta livre. É... Só pra dar uma... É melhor fechar. Tá muito ruim. Cara, a gente vai ter que tirar o microfone. Então vamos acreditar. Vamos acreditar. Vamos nessa. Você tá num velório. Velório. Velório é bom. E aí você dá vontade de rir. E você não pode rir. E você sufocar aquela risada que é uma defesa do corpo até, né? Você tá tentando aliviar a situation. É muito desagradável, né? Eu acho que as pessoas vão rir quando elas têm vontade. Mas é... Não é nem o rir. É como rir. Como rir? Não é domar de impedir. É de afinar. Não, tudo bem. Mas isso que o Alfonso falou é importante. Claro que as vezes a gente... Tudo que eu falo é importante. Sempre soube. Por isso que eu nem questionei. Muito obrigado, Diogo Braga. Meu sócio. Meu sócio aqui no Matarro. Opa. Fica a vontade aí. Mas sabe o que que é? Roberto engoliu um catarro violento agora. Não, eu engoliu. Engoliu o catarro. Engoliu. Salivinha. Chá catarro é o nome disso. Não, não foi salivinha. Esse catarro mais denso e esverdeado. Chá catarro. Tal qual a risada as vezes é engolida. É. Então, mas é porque as vezes você sente graça de algo que... O mundo não te permite mais. Opa. Isso anda acontecendo muito hoje em dia. Ah cara, você acha uma situação engraçada. Só que você tá num ambiente... É tipo isso, um velório. Até mais. É porque um velório é assim... Tem coisa mais séria que um velório. Eu já passei por isso. Qual a situação mais séria que um velório? Eu passei por isso. Rolou um velório e aí tava eu e uns amigos nossos. Aí a gente começou a rir. Rolou. Aí, aí. Vai rolar um velório. Aí, partiu, vai. Porra, o que que eu tô fazendo na sexta? Pô, vai rolar um velório. Hashtag partiu o velório. Rio de Janeiro tá com outra vibe mesmo. Olha só. Essa parada de querer domar sua risada, né? Domar um reflexo, teoricamente, do seu corpo. É. O próprio Espirro foi assim. Porque teve uma época que eu via a galera espirrando. Eu tinha um primo meu que ele espirrava gritando uma palavra. Como se teve uma época? A timeline do Espirro? Tem, né? Na minha vida tem. Historicamente. Ele espirrava, ele falava uma coisa. O rapé. Vamos falar sobre o rapé. Não, mas é verdade, cara. A galera que fala. Ele espirra, tipo, fala... Ah, tem. E puxava. E tinham palavras sazonais. Sacolé. Quando eu espirrava, eu só espirrava. Nunca pensei... Adião! Você não dá o adião! Pois é. Eu nunca tinha pensado em domar meu Espirro. Meu irmão uma vez foi removido de sala, o João, meu irmãozinho do meio, mais inteligente dos três. E ele foi removido de sala... Puta. Mas ele é o maior. Eu nunca achei o Roberto ficou entediado agora. Dinheiro, né? Hã? O Roberto ficou entediadado. Porque o meu irmão mais... Não vai mudar o close pra mim, não. Vai deixar esse desgraçado bucejando. Ele foi removido de sala... Puta. Mas ele é. Filha da puta, nunca vem! Nunca vem! E o cara aparece e tá cansadinho. Me boceja, maluco. Talvez não seja cansadinho. É uma afronta. É uma afronta... Para os... Nossos... Telespectadores. Telespectadores. Webspectadores. Que pedem... Os poucos que pedem a sua presença mesmo. Pedem com afinco. E você vem aqui e você me boceja. Olha que horror. Dá soninho. Trabalhar cansa. Opa. Vai acabar a bateria. Tem que trocar. Beleza, mas tá carregada lá da... Tô com nove, tô com nove. Não, enquanto tá piscando, tá com um tracinho lá. É o último. Então vamos acreditar. Vai, vai, vai. Show it up at half time in there. My dogs won the bourbon ball, do you? Ooooo! E aí, tava essa onda de você trabalhar no Espirro. Falar frases engraçadas. Ou dar uma cantada no Espirro. Ou falar, sei lá, gritar Vasco, Flamengo, o caralho. E eu pratiquei toda vez que eu espirrava. E eu ficava olhando pra luz. Pô, vou tentar espirrar, mano. Fiquei tentando aprender a falar a palavra. E eu consegui. Consegui tomar o meu Espirro. Qual era a sua palavra de... Tinha várias. Ah, era uma só. Tinha várias. O tema é porque eu espirrava gritando show. Show! Show! Era muito bom, cara. Show! É dos interesses do Diogo. Um dia ele tá olhando como ele anda pra ele mudar o caminhar. E outro dia ele tá olhando pra luz. Pra espirrar. Pra domar o Espirro. Fala, porra, Diogo. Tá aí um cara feliz. É, é isso aí. Errados estamos nós. Alegria pertence aos tolos. É verdade. Às vezes. É verdade. É verdade. É verdade. Tristão. Fiquei triste com essa constatação. Aí, ó. O cara parece ser inteligente. Fiquei meio triste agora. Porque eu sou... Porra. Irmão do meio. É... É bom. Pelo programa.